Fala galera, tô curiosidade? É o seguinte rapaziada, hoje vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, tá ligado? Espero que vocês gostem, tô testando esse formato aqui, tá ligado? É bem diferente, mas é um teste. Se vocês gostarem, já comenta aí se quer mais vídeo como esse, tá ligado? E vocês sabem o que tem que fazer, né? É o seguinte rapaziada, hoje vou me conversar sobre a Sexy Team. Conhece a Sexy Team? Se não conhecem, é o meu clã, tá ligado? O meu time de Star Wars 2. É o seguinte, eu dei início a esse time em dezembro, tá ligado? Se eu não me engano. Agora não tenho certeza se foi em novembro ou em dezembro, mas enfim. Tenho quase certeza que foi em dezembro. Como que eu dei início a esse time? Eu fiz um vídeo falando que eu tava recrutando pro meu time, tá ligado? E eu faria várias seletivas e peneiras ao vivo, tá ligado? Na minha live. Brotou muita gente tentando fazer a peneira, tentando entrar no time. E aconteceu da seguinte forma. Primeiramente, eu fiz várias peneiras abertas. Todo mundo que tava na live poderia participar. As pessoas que se destacavam, eu ia selecionando num Discord diferente das outras rapaziadas, tá ligado? Pra filtrar os jogadores. E no último dia, eu falei pra rapaziada me mandar e-mail falando sobre a história dela no game e tal. E junto com a rapaziada que eu selecionei nas peneiras, eu fiz a seletiva final, tá ligado? Tem tudo em live aí, quem quiser conferir tá tudo no canal, tá ligado? E é o seguinte, mano. Eu fiz a seletiva final, deu mais de 200 pessoas simultaneamente assistindo a live, tá ligado? Foi um sucesso, pelo menos na minha opinião, foi um sucesso isso que eu fiz, tá ligado? De peneira, seletivas, caralho, é quatro. Então eu selecionei seis jogadores de todos esses que jogaram, tá ligado? Todo mundo ficou hypado. Ah, sexy team, não sei o que lá, prim-pim-pé, prim-pim-lap. E aconteceu que eu selecionei esses seis jogadores, todo mundo animado. Caraca, é isso, é um sexy team, não sei o que lá, pá. Enfim. Um dia depois, o que que aconteceu, rapaziada? Um jogador saiu do time. Ah, é que, pô, não sei o que lá, deu uma desculpa, não era nada a ver lá e meteu o pé. Olha aí. Tá bom, né? Beleza. Entrou, dia seguinte saiu, tranquilo. Três dias depois, outro jogador saiu do time. Esse eu lembro o Nick. Foi o JNW. Ele é conhecido aí no cenário até, já passou por outros times e pá. Só que esse caso foi o mais curioso de todos. Que ele tava, todo dia ele entrava no meu Discord, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu fico direto na Calcus inscrito, tá ligado? Todo dia, todo dia de madrugada ele entrava e ficava trocando mó ideia. Zoava os caralho. Aí depois de três dias de clã, ele simplesmente sumiu, tá ligado? Ele saiu do time, tipo, saiu do Discord. Saiu no meio do treino lá e pá, e não falou nada comigo, tá ligado? Que sou o dono do time, não falou nada. Simplesmente só saiu, tá ligado? Eu fiquei bem abismado e nunca mais voltou no meu Discord, nada do tipo, né? Aí, assim foi sucessivamente, tá ligado? Passava uns dias, pô, tô saindo, não sei o que. Valeu aí, não sei o que lá. E o que eu percebi com isso, tá ligado? A rapaziada entrou apenas pelo hype, tá ligado? Porque eu fiz a live lá, teve bastante gente assistindo. Eu falei, eu prometi pra eles que eu ia gravar vídeo de CW e tal, então ia sair tudo no meu canal, eles, tá ligado? Então, eles entraram na live, fizeram a gracinha deles e meteram o pé. Então, isso foi me desanimando, tá ligado? Em relação ao time. Eu fui tentando ir atrás de outros jogadores, foi a minha linezinha maneira, aí o menor ganhou um PC, foi jogar CS, que eu concordo plenamente, foi o Gush. Porra, eu ganhei um PC, tem que jogar CS mesmo, não tem essa não. E com isso foi saindo os moleque do clã, tá ligado? Nunca fechava 5 certinho. Nunca fechava 5, ficava 4, faltando 1, tá ligado? Quando fechava 5, um, porra, um faltava no treino, não sei o que lá. Então, tipo, a Sexy Team nunca teve a regularidade de, tipo, uma semana treinando direto, por exemplo, tá ligado? Desde dezembro isso. Então, agora atualmente só tem o End, que é o que tá organizando, e o Fawlde lá, tá ligado? Mas, tipo, eles nem tão jogando, só tá com a tag mesmo, tá ligado? Então, eu tô pensando em fechar a Sexy Team para o competitivo do game. É, eu lembro que o Lion, ele é jogador, eu posso tá falando besteira, da DYC, eu acho, não sei. Já foi de mil times aí também, é conhecido ele. É, ele me perguntou se eu queria botar pra frente mesmo, tipo, ser um time de competitivo da Sexy Team. E eu falei pra ele, mano, eu vou tentar que seja um time de competitivo, tá ligado? Mas se não der certo, eu vou só criar conteúdo em cima. E eu tentei fazer um time de competitivo, e eu estou na fase de não deu certo, tá ligado? É, e eu tô pensando seriamente em deixar apenas uma tag lá, pra eu usar. Aí eu, tipo, tem eu, o Akla, que são os donos da tag, tá ligado? E se algum youtuber quiser fechar com nós, tá ligado? Bota a tag também, tá ligado? Esse tipo de bagulho assim, tá ligado? Ser um clã apenas de criadores de conteúdo, só de resenhada, marca CW assim, tipo, no Dunice, tá ligado? Ah, bora gravar um CW aqui, marca qualquer time CW aí, junta todo mundo aí, Dunice, tá ligado? Sem jogar campeonato nem nada. Porque eu tentei, tá ligado? Quem acompanha aí, quem ouviu tudo que eu falei, sabe que eu tentei e não deu certo, tá ligado? Mas eu quero a opinião de vocês, rapaziada. Eu tava pensando, o Andy falou pra eu fazer uma nova peneira, mas com a minha experiência em relação a isso, eu já fiquei meio ressabiado, rapaziada. Então, vocês aí que tão ouvindo, se tiver interesse de entrar na Sexy Team, velho, comenta aí no... Abaixo aí nos comentários, se vocês querem que eu faça mais peneiras, mais seletiva. Se vocês querem que eu insista na Sexy Team para o competitivo do Standoff 2. Ou se vocês querem que eu simplesmente deixe um clã para dar uma gastada, tá ligado? Jogar um CW aqui, outro ali, gravar um vídeo, chamar outros youtubers pra fazer parte do bagulho, tá ligado? E, tipo assim, velho, eu tava até dando uma animada, porque teve uma org de campeonatos do Call of Duty, tá ligado? Que entrou em contato comigo, falando que tinha interesse de entrar no Standoff 2, tá ligado? Então, tipo, bagulho bom, valendo grana. Então, tipo assim, velho, o cenário tem muita visibilidade, tá ligado? Muitas pessoas jogam, muitas pessoas assistem isso no YouTube, tá ligado? Na Twitch nem tanto, mas, tipo, no YouTube tem muitas pessoas que assistem o Standoff, tá ligado? Tem um cenário relativamente grande, comparado a, por exemplo, um Critica Ops da Vida, tá ligado? Ford Assault que morreu, Counter Attack, tá ligado? Então, tipo assim, velho, tem pessoas visando o Standoff 2, mas a própria comunidade, às vezes, não se ajuda, tá ligado? A gente sempre reclama da empresa do jogo, com certeza a empresa do jogo dá muito mole, mas a comunidade também dá muito mole, rapaziada. Tipo, a toxicidade dessa comunidade, velho, é muito feia, tá ligado? Tipo, não é um bagulho que me afeta tanto, mas eu acho feio, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não sou muito de ficar jogando o Standoff 2 pra me divertir, os cacete. Eu jogo mais pra gravar, fazer live e tal, ou, às vezes, só pra jogar com os inscritos, tá ligado? Porque eu sei que é da hora. Eu já fui fã de muitos YouTubers, tá ligado? Então, eu sempre quis ter a oportunidade de jogar com o moleque. Então, a pessoa gosta de mim, tá ligado? Diz que é meu fã, eu acho da hora, tá ligado? Ter esse contato, jogar com eles. Eu sempre fico lá no Discord, falo com eles direto, tá ligado? Então, pra mim, não faz tanta diferença. Mas, tem gente que faz muita diferença, porque, pô, vai jogar um Standoffzinho pra desestressar e pá. Aí pega um cara mongoloide na partida, tá ligado? Ou, então, pô, entra no grupo do Facebook do Standoff 2. Ah, aqui, promete fazer amizade nova. Ou, ver conteúdo sobre o Standoff 2. Chega lá. O grupo do Standoff 2 é um amontoado de retardado, tá ligado? Junto. Distribuindo merda na cara de todo mundo, tá ligado? Se você estiver assistindo, eu recomendo você fazer parte do grupo, mas não seguir o grupo. Quando tiver atualização, você entra pra ver o que tem, tá ligado? E fora isso, nem veja nada, porque não vale nada a pena. Ver nada daquele grupo, tá ligado? É... Mas é isso, mano. Eu acho que a comunidade se atrapalha muito. Tanto a comunidade competitiva, quanto a comunidade casual, velho. Porque eu acho que é uma irresponsabilidade do cacete, tá ligado? A gente fala, pô, antes de começar o bagulho. Isso aqui é um projeto sério, eu quero fazer o time, não sei o que, sei o que lá. Um dia depois um sai, três dias depois outro sai. Porque entra, então, no bagulho, tá ligado, velho? Eu não consigo entender um bagulho desse, velho. Então, tipo assim, eu tô bem desanimado com o Stadoff 2 em relação a criar time. A mexer com essas coisas, tá ligado? Agora tá muito mais tranquilo. Porque tem eu, o Akla e o Andy pra tratar dessas coisas, tá ligado? O Andy me ajuda muito. Meu inscrito, tá ligado? Mas falta jogadores e jogadores com responsabilidade, principalmente, tá ligado? Se forem jogadores que nem são tão bons, mas tem responsabilidade, estão ali focados em crescer, tá ligado? Um bagulho assim. Eu vou ficar muito mais feliz do que ter, por exemplo, o JNW, que era um jogador com habilidade muito boa. Mas zero responsabilidade, tá ligado? E etc, rapaziada. Bom, eu queria falar um pouco sobre isso aqui com vocês, tá ligado? Porque eu tô pensando em fazer essa mudança na Sexy Team. É, mudar o objetivo dela, né? Que antes, por enquanto, tá sendo competitivo ainda, né? Mas pode ser que mude para apenas um clã zoeirinho, tá ligado? Um clãzinho com uma tag apenas para a gente criar conteúdo, beleza, rapaziada? Então, deixa sua opinião aqui nos comentários, é muito importante. Também é muito importante ter sua opinião aqui, tá ligado? Se vocês quiserem, eu vou fazer, vou continuar no competitivo do game. E se vocês não quiserem, eu simplesmente vou fazer o que eu falei, beleza, rapaziada? Então, espero que vocês me ajudem a decidir esse bagulho, beleza, rapaziada? Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima, rapaziada. Se você gostou desse estilo de vídeo aqui, que é uma gameplayzinha de fundo, e eu falando merda atrás de merda, deixa nos comentários também, beleza? É nóis, valeu, falou e... Foi. 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 Legenda por Sônia Ruberti